Dona Antônia tem 75 anos e sofre com problemas de saúde mental. Durante as últimas chuvas, parte de sua casa desabou e ela perdeu quase tudo que tinha, inclusive o guarda-roupas e a cama. Por isso, está dormindo nas poucas cadeiras que lhe restaram, já que teima em ficar neste pequeno cômodo. Vocês viram como é que estão as condições aqui da casa da Dona Antônia. Corre o risco de cair, desabar a qualquer hora. E ela não quer sair daqui, até porque não tem para onde ir. A senhora já procurou a SDU, a prefeitura. O que foi que eles disseram? O que eles disseram para mim é que ajeitar um barro e uma armadeira, botar aqui. E queriam que era para o Antônia, eu disse que caçam uma pessoa para tomar de conta de mim. Aí eu disse não, eu não quero ninguém tomar de conta de mim. Que eu não vou para a casa de ninguém. O único filho de Dona Antônia trabalha numa empresa no Almoxarifado. É casado e a esposa está grávida. Segundo ela, o filho não pode ajudar, já que mora numa casa pequena com a cunhada e a família. Ele mora com a cunhada, a casa bem pequenininha. Não cabe nele com a mulher dentro, porque tem os filhos da mulher. Onde é que eu vou ficar? Não dá não, porque eu moro com minha irmã. Aí mesmo ela não gosta de folha de menina. E tem muito menino lá e ela não gosta mesmo. Eu estou sempre ajudando ela, eu quero que ela vá dormir lá em casa. Aí ela diz, minha filha, eu só vou dormir aí quando estiver chovendo. E até porque, na hora que está chovendo, faz medo até essa casa desabar debaixo dela. Não dá nem tempo nem ela correr, né? E aí ela disse que tem medo também de deixar as coisinhas dela aqui sozinha de noite. Eu disse, irmã, mas a gente é mais a vida da gente do que as coisas da gente. Dona Antônia quer ajuda, principalmente a reforma da casa onde mora há mais de 10 anos. Ou uma casa nova. Eu fico a noite toda chorando em cima dessas cadeiras. Bom, o que a dona Antônia quer é que alguém a ajude a reconstruir a casa, não é isso, dona Antônia? Eu quero que a gente a reconstruir a minha casa, onde está? Eu peço de minha cama, peço de meu guardaço, peço de tudo. O que é que eu vou fazer?